Música 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 Olha isso Sabe o que é isso ai? Olha em baixo Essa dai é uma banda Meu Deus Sim Esse é um dos melhores top que eu vou dar pra vocês Terminou com esse top É uma banda É uma banda de projetos paralelos Com camisa, suíta e os animos Almas de humor E o meu, é uma banda assim Um a um e fora Um fora dela, o cara mistura Uma coisa de funk Das antigas, um art de gole Uma tremada de piroda Então a gente tem que ter que saber ai A banda eu vou dar pra vocês É isso aqui ó Back to the group Essa banda Olha ai Esse que você vê aqui Esse que você vê aqui O que você vê aqui Olha aqui Esse que você vê aqui ó Tipo que você vê aqui ó A música terra aqui Passou aqui Uma porrada de vida ai Tipo, não sei quem conhece Sabe o que eu to falando É um som assim mais Caio Pra ser ouvido Pra você ter em mim Olha aqui Olha aqui Que eu to falando Que eu to falando Que eu to falando Que você vai delirar Esse que você vê aqui ó Tem um outro som que é embasado Que é o Posing Range Então pra vocês ai É um som né Um cabreiro Nós estamos em mim Tô Charge Estamos em mim Tchau, tchau.